E aconteceu hoje, na Rússia, o encontro entre o presidente Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un. O correspondente Luca Bassani conta mais. Essa quarta-feira ficou marcada também pelo encontro entre o ditador norte-coreano Kim Jong-un e o presidente da Federação Russa Vladimir Putin. Após uma viagem de trem através da fronteira entre os dois países, Kim Jong-un chegou ao cosmódromo de Vostotnyi, uma região que é marcada pelo desenvolvimento da indústria espacial russa e foi recebido não só pelo presidente Putin, que estava num fórum na região, mas também por outras figuras importantes da política russa. Inicialmente, o objetivo de Kim Jong-un era conseguir, com os russos, tecnologias para o lançamento de satélites e também implementar o seu programa nuclear com submarinos nucleares. Em troca, muitos ocidentais acreditavam ou acreditam que a Coreia do Norte estaria fazendo um acordo, um contrato de fornecimento de armamentos e munições para a Rússia que seriam utilizados na Ucrânia. Quando perguntado sobre isso, o presidente Putin negou as informações e disse que não há nada neste sentido sendo organizado. Ao mesmo tempo que Kim Jong-un foi bastante enfático em suas falas, dizendo que o povo da Coreia do Norte está junto com o povo da Rússia em sua luta contra o imperialismo, nesta luta sagrada. Ao mesmo tempo, disse que essa história de amizade entre os dois países continuará durante os próximos anos e que se sentiu muito bem recebido nesta viagem, que é uma das viagens raras realizadas pelo ditador norte-coreano durante esse tempo também que ele assumiu o governo da Coreia do Norte. Lembrando que grande parte dessas viagens acontece sempre para a China ou para a Rússia, países que historicamente sustentam o governo de Pinyong Yang. Por enquanto, as autoridades ocidentais, seja os Estados Unidos, seja também os países europeus, acompanharam todo esse encontro de maneira meticulosa, mas não falaram nada de maneira oficial ou alguma conclusão através dos seus órgãos de inteligência relacionado com algum tipo de conversa que possa ter sido selada durante esse período nos bastidores. Obviamente que nós também continuaremos acompanhando para atualizar a nossa audiência aqui da Jovem Pan News.